Companheiro e companheira hoje eu precisei fazer a propaganda eleitoral com refrigerante e uma cervejinha que infelizmente cortaram o meu ventilador é verdade eu ultrapassei o limite de uso de distribuição de vento aqui na minha residência onde eu gravo a propaganda eleitoral então agora não posso mais usar o ventilador tá cortado e fica um calor danado então tem que tomar bastante refrigerante e cerveja o que que acontece deixa eu explicar pra você eu assinei o pacote de vento do ventilador de 500g 500g que são 500 giradas por minuto então depois que o ventilador girou a hélice 500 vezes diminuiu a velocidade e cortaram é agora não tem mais como refrescar o ambiente e o que mais me preocupa é que vão fazer isso também com a minha internet e com a tua também e agora vai ter o limite de uso e eu tô aqui para travar uma luta contra isso por isso sou candidato a vereador da tua cidade para fazer um projeto de lei para barrar essa porra a mas mas Frederico é impossível essa porra aí ela danatel as empresas de telefonias aí é com eles lá vai adiantar muito fazer para vai vai como vai comer comigo é diferente você tá achando que eu sou o quê tá achando que eu sou Lula tá achando que eu sou companheira Dilma tá achando que eu sou S Neves Fernando Henrique não sou Frederico o Frederico é que é diferente meu irmão olha o projeto de lei ele vai obrigar a porra da Anatel proibir as empresas de telefonia porque vocês não obedecer o que acontece eu vou lá no mano a mano eu vou chegar na Anatel e vou falar ó que porra é essa agora de limitar a porra da internet caralho quero ver aperta o botão aí de de limitar a internet para tu ver que acontece Peter você tá falando com o Frederico porra aqui não é Lula não é Fernando Henrique não aqui é Frederico comigo é diferente o projeto o projeto o projeto de lei se baseia nisso se a Anatel não aceitar o nosso projeto de lei a gente parte pra porrada aperta o botão de de limitar a internet aí nossa militância vai vai botar fogo nessa porra toda aqui que a nossa militância é a favor do Brasil porra meu irmão e como é que eles faz uma porra dessa sem antes distribuir HD novo pro pessoal um HD com mais gigabyte pro pessoal tem que dar um HD novo antes porque a garotada aí já tá baixando os vídeos dos X vídeos do Red Tube pra poder garantir quando corta a internet tem o que assistir e essa porra tem dentro da mídia também sabia o Getúlio tem dentro da mídia porque o cara em vez de tá assistindo a novela e o programa que eles querem que o cara assista o cara tá tá no computador no Facebook tá vendo vídeo no YouTube tá vendo Netflix e essas porra toda não tá assistindo o Big Brother lá que eles querem que ele assista então tem dentro da mídia a TV a TV por assinatura caiu muito ninguém mais tá assinando TV por assinatura só a Globo tem uns 10 canais EGNT Multishow Viva Globo News Sport TV 1, 2, 3, tudo na Globo mas em vez de ver os cara tá vendo os cara tá vendo tá vendo vídeo no YouTube tá jogando papo no Facebook então isso revolta eles também então a mídia tem um dedo pesado aí nessa porra também nessa merda aí de limitar nossa internet em si deixa eu falar tem gente que trabalha com internet o dia todo não vai poder mais trabalhar porque vai chegar o limite de uso dele porra tem a família tem família que assim a mãe não é gente Getúlio a mãe trabalha no computador o dia todo usando a internet o filho tá jogando online o outro o marido tá vendo vídeo YouTube o outro tá estudando na internet tudo numa rede só é normal sempre foi assim agora não agora se consumir quatro computadores numa rede vai vai fuder a usar o pacote todo de internet vai não vai usar nem dois dia ele é dimitível né Getúlio puta que pariu então não vamos aceitar esse golpe não ouviu o Anatel e nosso projeto de lei tá aí nosso projeto de lei eu vou botar meu óculos nosso projeto de lei vem para barrar essa porra essa ganância das operadoras de telefonia e essas tv por assinatura Getúlio quem distribui são as empresas telefonia tv claro tv oi net é mídia e telefonia tudo junto tudo querendo fuder o Brasil ó se vocês apertar o botão de limitar a internet porrada vai comer em cima de vocês quem tá falando aqui é o Frederico presidente nacional do PHB nós queremos honestidade que vocês estão fazendo isso para roubar porque vocês estão milionários bilionários e ainda querem mais e ainda vem com historinha de ah agora o pobre vai poder pagar menos na internet vai tomar ó meu irmão porque isso eu fico indignado com essa porra Getúlio ainda tem coragem mentir agora o pobre vai poder pagar menos pela internet porque ele só vai pagar naquilo que usar aquilo que ele não usar ele não paga meu irmão tu quer enganar quem com essa conversa porra ninguém é otário que não o brasileiro hoje usa internet todo dia toda hora se não tá jogando tá no YouTube se não tá no YouTube tá no Facebook se não tá no Facebook tá trocando e-mail se não tá no e-mail tá vendo sites pessoal tá conectado 24 horas meu irmão como é que você vai dizer que agora o cara vai gastar menos cara vai gastar o triplo aliás o cara nem vai gastar porque não vai poder comprar pacote nenhum o cara gasta o salário todo na porra da internet ou fica sem internet o pobre com certeza vai ficar sem internet nessa merda o pobre vai assinar um pacotinho desse tamanho vai ver um vídeo de 20 minutos e vão cortar a porra da internet dele e agora e aí só mês que vem que ele vai poder assistir mais 20 minutos de vídeo porra não fode meu irmão fico nervoso com essa porra então é isso aí votem Frederico 26013 pra garantir a sua internet filia-se o nosso partido basta se inscrever aí no nosso canal que quem manda é o povo brasileiro quem manda é a nação não é meia dúzia de merda de dirigente bilionário que ainda querem mais dinheiro em cima a custa dos pobres porra meu irmão Frederico vem aí pra barrar essa porra pode postar não vou permitir não meu irmão você que tá usando agora a internet pra me ver através de uma banda larga e uma internet ilimitada você vai continuar com a tua internet ilimitada basta eu ganhar essas eleições agora de 2016 que eu vou garantir pra você a tua internet ilimitada a natel que se cuida Frederico é 26013 forte abraço pra todos vocês e até o próximo horário eleitoral ué porra ei cacete ei vamos acreditar Getúlio cortaram a minha cerveja cortaram a porra da cerveja ultrapassei o limite de uso bebi de massa haha meu irmão é brincadeira comigo tchau pessoal até o próximo programa aí tem mole meu irmão tem mole meu irmão tem mole meu irmão tem verdade que tá um calor do caralho aqui ventilador foi cortado vai ter que esperar um mês aí pra poder usar meu ventilador de novo tem mole meu irmão e agora sem cerveja cortaram minha cerveja tem mole não e agora sem cerveja Getúlio ué acessa aí meu e-mail pra ver os recados aí que chegou na minha caixa de correio que eu preciso ver que? tu tá de brincadeira comigo que? cortaram a internet? não dá pra acessar e-mail? cortaram? não